Música São muitas as novidades para o Carnaval da Intendente Magalhães este ano. As escolas de samba das séries Bronze e Prata do Carnaval Carioca têm desde julho uma nova liga para organizar os desfiles, a Superliga Carnavalesca do Brasil. O presidente Cleiton Ferreira está prometendo o melhor carnaval que já houve na Intendente Magalhães, a passarela da Zona Norte do Rio. São 37 escolas que vão desfilar dias 22, 29 e 30 de abril. E é com Cleiton que eu converso para saber como andam os preparativos para a folia que foi adiada por causa da pandemia de Covid-19 e poderá pela primeira vez ser vista em canal aberto aqui pela TV Alerje. Cleiton, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Alerje Debate, o programa de hoje. Eu queria que você começasse explicando para a gente, para quem não conhece esse desfile, como que funciona a dinâmica dele lá no local, na Intendente Magalhães. A satisfação, Priscila, é estar aqui na TV Alerje. A TV Alerje é uma casa que abriu essa oportunidade para fazer a escola da Intendente Magalhães esse ano, de ter o seu desfile visto em TV aberta. Tenho certeza que isso contribuiu a dar muito pelo crescimento do carnaval da Intendente Magalhães. A dinâmica dos desfiles da Intendente Magalhães segue basicamente aquilo que todo mundo já conhece dos desfiles da Marquete Sapucaí. Ela tem um acesso, tem um decesso. No grupo bronze, as últimas colocadas, esse ano serão quatro rebaixadas, caíram para o grupo de avaliação. As outras seis classificadas, as melhores colocadas, acenderão ao grupo prata. Já o grupo prata subirá duas para a série ouro da Marquete Sapucaí e descerão as seis últimas, três de cada dia. Ou seja, dividido em bronze, prata e a prata, quem ganha a prata e que vai para o grupo de acesso que vai lá para a Marquete Sapucaí. Exatamente. O Distrito da Intendente Magalhães, ele é, como a gente fala, são as séries... As séries, se a gente fizer um comparativo com o futebol, são aquelas séries de baixo que o time de futebol ganhando chegam à primeira divisão. A primeira divisão é aquele carnaval que nós já conhecemos organizado pela Liesa. A segunda divisão seria o carnaval organizado pela Liga RJ, a série ouro. E aí vem a Intendente Magalhães com sua terceira e quarta divisão. E Cleiton, eu queria que você falasse da importância dessa folia, dessa forma, né? Porque a gente sabe ali que o carnaval é uma folia democrática, né? E a Intendente proporciona ainda mais isso, justamente por ser um local mais aberto, né? Que os moradores ali, os frequentadores podem acessar com mais facilidade. Eu queria que você falasse da importância desse evento para a comunidade dos desfiles, enfim, das escolas, na verdade, que desfilam, tanto das comunidades, quanto também para os times de futebol. Enfim, como que funciona? Qual a importância dessa ação para esses locais? É, Priscila, carnaval, assim, apesar de ser uma grande, a maior festa cultural, e dentro disso, não podemos perder essa visão que é a maior festa cultural que o Brasil tem, é o carnaval, mas existe todo um plano de fundo, existe toda uma retaguarda que fornece essa festa, né? A festa, propriamente dita, ela não é feita apenas na vida, ela não começa a ser feita em janeiro, fevereiro. Ela começa a ser feita em junho, julho. Então, aliás, ela começa a ser feita logo após o encerramento do carnaval, porque tem toda a parte de desmontagem e aquela coisa que serão recuperadas, serão aproveitadas para o carnaval seguinte. A importância é muito grande, não só, como falei, da parte cultural, mas também, principalmente, atravessou o Brasil, o momento que atravessa o momento de crise, é a parte econômica. Essa, apesar de serem 37 escolas de samba, o grupo prata e bronze, como você mencionou, mas a Superliga, são 65 filiadas, né? Ao carnaval, as outras estão em grupo de avaliação. E isso, o carnaval movimenta todas essas comunidades, porque, diferentemente do carnaval da Marquete Sapucaí, que são grandes ateliês que fazem a fantasia, são grandes locais para ser feita, tem a cidade do samba, essa coisa toda, o carnaval da Marquete de Magalhães, basicamente, elas são feitas, as escolas de samba fazem o seu carnaval dentro de sua comunidade, contratam costureira de sua comunidade, o carpinteiro é da sua comunidade, o marceneiro é da sua comunidade, então, gera toda uma cadeia econômica criativa dentro de suas comunidades. Então, o carnaval, além dessa questão cultural, da cultura, né, também tem a parte econômica, e isso é importantíssimo frisar que o carnaval não é só festa, o carnaval, aquelas pessoas, claro, a maioria que estão na avenida, estão brincando, que são os componentes da escola de samba, mas ali tem gente trabalhando, ali tem gente, aquele momento ali, mesmo no momento da festa, tem pessoas trabalhando ali. E, claro, para a região de Campinho, é de suma importância, porque movimenta toda aquela parte econômica, as barracas, né, as pessoas que estão na festa da Intendente Magalhães, um dinheirinho extra, colocar sua barraquinha lá, vender sua bebida, vender a sua comida, isso também é de suma importância, também para a região de Campinho. Agora, Cleiton, você falou que tem toda uma ajuda aí também por trás, tanto da Prefeitura, né, eu queria que você falasse um pouquinho da RioTour, né, como que a RioTour ajudou as escolas de samba esse ano. A Intendente Magalhães tem na RioTour a sua grande parceira, grande parceira do carnaval da Intendente Magalhães, chama-se RioTour, é a empresa pública, porque é a RioTour que nos fornece, o equipamento que nós iremos utilizar para o destilho, é a RioTour que faz o repasso do incentivo cultural, entendeu? É a RioTour que trata tudo isso do carnaval da Intendente Magalhães. A relação da Superleiro com a RioTour, assim, sempre foi ótima, e cada dia que passa fica melhor. A gente tem recebido todo o apoio, todo o suporte, tudo o que é feito, tudo o que a RioTour se propõe a fazer para a Intendente Magalhães. Ela primeiro nos procura para ver se é viável, se vai ser bom para as escolas de samba. E isso é muito importante, é esse papel que a RioTour vem desenvolvendo. E aqui eu deixo meu agradecimento à presidente Daniela Maia e ao vice-presidente Bruno Matos e ao diretor de operações Rafael Bandeira, porque toda vez que surge alguma coisa para ser feita na Intendente Magalhães, imediatamente eles fazem contato com a Superliga para saber se aquilo que eles estão propondo, com o pensamento de fazer, se irá atender da melhor forma possível as escolas de samba. Inclusive esse ano, por conta de tudo isso que a gente... Nós ainda temos uma pandemia, não podemos esquecer disso, apesar que a vacinação está avançada e isso nos permite esses grandes eventos que o Brasil tem realizado. Mas, vemos, todo o protocolo planejado pela RioTour é discutido com a Superliga e isso é de suma importância para as escolas de samba. Agora, Cleiton, para divulgar ainda mais todo esse trabalho, toda essa folia, pela primeira vez vai ser... As pessoas vão poder assistir todo esse desfile através da TV aberta, aqui pela TV Alerja. Eu queria que você falasse também um pouquinho da importância desse movimento, podendo divulgar ainda mais esse trabalho. Eu, quando eu tive a reunião com o presidente, e aqui eu quero deixar o agradecimento ao presidente André Siciliano, porque quando nós levamos o projeto a ele, ele abraçou imediatamente. E assim, encontramos no diretor, Luciano, nosso grande parceiro, o cara que abraçou o projeto, abraça o projeto, tudo que a gente leva para o Luciano. Luciano, você dá um jeito de construir. E a transmissão da TV Alerja, eu já falei isso para o Luciano, falei isso também para o presidente, que vai ser um marco, eu tenho certeza que vai ser um marco histórico do carnaval da Intendente Magalhães. Eu tenho certeza que se resumirá, assim, o carnaval antes e depois de 2022, porque, por conta dessa transmissão ao vivo, eu tenho certeza que, se você pegar, Priscila, no Rio de Janeiro tem gente que não conhece o carnaval da Intendente Magalhães. Eu tenho amigos, que quando eu assumi a presidência, que eu falava, aí olhava para mim e falava, mas Cleito, tem carnaval? Como é que é? Como é que é a escola de samba? Tem carnaval de escola de samba? E aí, quando eu falo que Caprichosos de Pilares está lá, quando eu falo que Renascer de Jacaré Pagó está lá, quando eu falo que Rocinha está lá, quando eu falo que Leão de Nova Iguaçu está lá, todas as escolas que foram do Grupo Especial um dia, um dia já passaram no Grupo Especial e a todas essas escolas e muitas outras que estão lá, as pessoas falam, nossa, então deve ser um carnaval muito bacana. E é por conta daquilo da sua introdução que você falou que é um carnaval aberto, é um carnaval popular, é um carnaval gratuito. Então, a chegada da transmissão vivo pela TV Alerja, eu tenho certeza que irá engrandecer ainda mais o desfile, esse projeto que nós temos de tornar o carnaval da Interente Magalhães o terceiro do Brasil, é um projeto audacioso, eu sei, porque existem carnavales muito grandes fora do Rio de Janeiro, o primeiro é, tem o carnaval de Vitória, tem o carnaval de Santos, mas assim, eu tenho certeza que com a chegada da TV Alerja, o projeto que nós desenhamos quando chegamos à presidência de tornar o carnaval da Interente Magalhães o terceiro maior do Brasil, eu tenho certeza que começa em 2022, justamente com a transmissão em TV aberta pela TV Alerja. Agora, Cleiton, o carnaval foi adiado por conta da pandemia da Covid-19, a gente, graças a Deus, estamos num patamar mais controlado, mas a pandemia ainda existe, ela ainda é classificada como pandemia, a Covid-19. Eu queria saber também como que vai ser esse controle, porque como a gente estava falando, é um evento gratuito com acesso, o público tem livre trânsito ali na área, na parte do desfile, mas como que vai ser o controle de vocês em relação a essa questão de segurança sanitária, por exemplo? Como eu disse antes, todos os protocolos que estão sendo pensados para a Interente Magalhães pela RioTur, está sendo discutido com a Superliga. A Superliga já avisou, isso já está no regulamento, que os componentes das escolas de exames só poderão pegar a fantasia, aquele componente que estiver vacinado, aquele que estiver com toda a vacinação completa. E na concentração, nós teremos fiscais da Liga pedindo o comprovante para aquele componente que estiver fantasiado, pedindo o comprovante de vacinação. Então, todos eles já sabem que precisam levar ou o ConexSUS, ou a carteira de vacinação, todos os componentes terão que levar isso para ser apresentado. Quanto ao protocolo do público em geral, o que está sendo pensado por enquanto é o fechamento da Interente Magalhães mesmo, o fechamento em suas extremidades e a entrada, o acesso à área de desfile, à área de barracas, apenas será feito por pessoas que apresentarem a sua carteira de vacinação com a sua vacinação completa ou com o ConexSUS. Esse é o protocolo por enquanto. Nós sabemos que existe uma recomendação, acho que até uma declaração já do prefeito, Eduardo Paes, dizendo que se chegar a 70% da população com a dose de reforço, não será mais exigido o cartão de vacinação, o protocolo de vacinação, o passaporte, desculpa, o passaporte de vacinação. Então, se essa ordem chega antes do carnaval, é claro que não terá mais motivo para esse tipo de restrição. Mas o protocolo hoje é dotado, discutido com a Superliga e com a RioTur, de fechamento da Intendente Magalhães e a entrada para a área de desfile e barracas apenas com pessoas que apresentaram o passaporte de vacinação. Maravilha. Bom, nesse primeiro bloco, então, a gente falou mais aí das partes burocráticas de todo esse desfile, mas a gente também quer saber detalhes dessa composição das escolas de samba, como que está funcionando a questão dos componentes, o que pode, o que não pode. Mas isso, Cleiton, a gente vai conversar no próximo bloco, porque a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto